Olá, um bom dia para você. Está no ar o 8 em ponto aqui dentro do SC Noir. Olha, até 2018, 4 bilhões de reais deverão ser investidos pelo governo do Estado em obras por Santa Catarina. Tudo dentro do Pacto por Santa Catarina. Sobre esse assunto eu converso agora com ele que é de São Lourenço do Oeste, bacharel em administração de empresas e direito, especialista em consultoria empresarial e pesquisa de mercado, foi secretário municipal de administração estadual de desenvolvimento regional e vice-prefeito de São Lourenço do Oeste. O secretário de infraestrutura do Estado, João Carlos Ecker, é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Tudo bem. Secretário, o que está previsto em termos de investimentos na área de infraestrutura para esse ano de 2016? Olha, nós temos prioridades, nós estabelecemos as prioridades que o governo estabeleceu é continuar executando as obras em curso. Nós não podemos deixar faltar recursos, isso não está faltando, os recursos estão garantidos. Nós temos um pacote aí de 80 obras em andamento, todas elas estão em execução. Claro que uma ou outra tem algum problema, mas estão todas em execução. Nós estamos procurando fiscalizar para que todas elas sejam executadas dentro dos cronogramas pré-estabelecidos. Então, a prioridade de 2016 é dar continuidade a esse grande programa, que é um programa inédito em Santa Catarina, com certeza um dos principais programas do Brasil em termos de investimento em rodovias, em portos, em aeroportos, especialmente em rodovias onde nós estamos investindo um volume muito grande, recuperando grande parte da malha rodovial estadual na ordem de mais de 30%, pavimentando em torno de 600 quilômetros de rodovias novas, envolvendo contornos viários. Então, essa é a prioridade do governo. Bom, dentro dessa questão das rodovias, tem um programa importante que é de manutenção de estradas. Inclusive, o senhor tem feito reuniões nas regionais pelo Estado para tratar desse assunto. É verdade. Nós temos, por um lado, nós estamos recuperando, ampliando as rodovias, dando segurança, mobilidade, mas por outro, nós precisamos dar continuidade ao trabalho de manutenção e conserva das nossas rodovias. Nós temos uma malha de 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, das quais nós estamos sofrendo intervenção em torno de 1.700 quilômetros. E os demais quilômetros? Os demais têm uma boa parte das rodovias que estão em bom estado. E tem uma parte que não está no programa momentaneamente, que deverá entrar no futuro, mas que precisa de manutenção. E que tipo de manutenção nós estamos dando nas nossas rodovias? Nós estamos fazendo roçadas, limpezas, limpeza de canaletas, tapa-buracos, melhoria do pavimento e sinalização, especialmente sinalização. E nós estabelecemos aí um programa junto com o governador do Estado de Santa Catarina, por determinação dele, é para intensificar esse trabalho, para que a gente enfrente os nossos invernos aí numa condição melhor nas nossas rodovias. E para isso, tanto a Secretaria de Infraestrutura, que tem uma equipe que coordena o trabalho com as ADRs, como o DINFRA, que também coordena com as superintendências regionais pelo interior do Estado, Nós estamos fazendo reuniões, vamos agora, no dia de amanhã, concluir a última reunião em Blumenau, das sete reuniões regionais pelo interior, com os secretários regionais, com os gerentes de infraestrutura, que são engenheiros, com a equipe da superintendência do DINFRA local, orientando a eles a uniformizar os trabalhos, os trabalhos de manutenção da rodovia, sinalização, aquilo que eu falei. E essa é a intenção. Nós queremos que grande parte desses problemas sejam resolvidos lá na ponta, lá na região. Bom, e além desses investimentos em rodovias, na manutenção, na pavimentação de novas estradas, tem também muitos investimentos em portos, em aeroportos, situações que também demandam um olhar atento do governo do Estado, não é? É verdade. Nós temos aqui em Porto, nós estamos fazendo um grande investimento em Itajaí, na ordem de mais de 100 milhões de reais em investimentos que nós estamos lá ampliando e a bacia de evolução do porto para dar condições para que possam receber navios de maior porte e também com mais rapidez da chegada e saída dos navios. Então, é um investimento muito grande nesse porto. Nós fizemos alguns acessos a outros portos do Estado. Na questão do aeroporto, nós concluímos e começamos a operar desde o ano passado em Jaguaruna. Nós estamos em fase de conclusão das obras complementares e esperamos que até o final do ano possamos já ter voos regulares em Correia Pinta, que é o aeroporto do Planalto Serrano. Nós estamos investindo no aeroporto de Caçador, estamos concluindo a pista no aeroporto de São Joaquim, que é um aeroporto sazonal, mas é importante também. E também trabalhando aí projetos em todos os demais aeroportos do Estado de Santa Catarina. E o senhor falou do pacto por Santa Catarina, inclusive algumas obras, aqui na capital, por exemplo, algumas obras importantes já foram entregues e tem outras em execução também, não é? É, eu lembro quando a gente assumiu a Secretaria há mais de dois anos, nós tínhamos uma série de dificuldades com os contratos em vigor aqui na capital. Praticamente todas as obras na capital estavam com problemas e todos os contratos foram rescindidos. E tivemos a felicidade de rescindir e recontratar empresas importantes que estão tocando as obras. Eu começo lá pelo elevado de Canasieiro, uma obra que nós, em tempo récord, até com tempo menor do que o prazo de contrato, nós iniciamos e concluímos a obra, já entregamos à sociedade no ano passado. A 403, que foi tanto debatida e uma obra importante para toda aquela região, para segurança e mobilidade, também está pronta, entregue desde o ano passado. O acesso ao aeroporto, nós estamos aí, dois dos três lotes estão em obras, um deles ainda tem algumas dificuldades, nós devemos sanar e também efetivamente começar a tocar bem essas obras para que nós possamos entregar o mais rápido possível para a sociedade. A Ponte Ercírio Luz, que foi uma situação muito grande de negociações e hoje nós temos uma empresa que está já na terceira fase e última executando a obra, está dentro do cronograma pré-estabelecido pelo governo do Estado. O terminal Rita Maria, estamos na fase final de reforma, inclusive no início nós já tínhamos concluído a reforma, mas daí a gente optou em fazer mais alguns reparos que estavam fora do projeto inicial e nós devemos entregar nos próximos 60 dias. Ficou maravilhoso para as pessoas que utilizam o terminal, porque nós reformamos todo o prédio, nós trocamos piso, nós fizemos toda a pavimentação interna e externa, fechamos, enfim, deixamos aí uma condição muito boa aí no nosso terminal, que é um patrimônio também de Santa Catarina e da capital. Com todos esses investimentos, o governo do Estado também movimenta a economia na região, porque é importante que o governo do Estado, que o poder público seja esse animador do processo com investimentos produtivos para gerar mais emprego, para gerar mais renda? É verdade, você veja que as obras, elas trazem benefícios para a sociedade, traz desenvolvimento, traz autoestima, motiva as empresas a fazerem investimentos, são obras de logística, são obras de rodovias, portos, aeroportos, mas ela gera também muito emprego, ela gera movimento da economia catarinense. E Santa Catarina tem preocupado nisso, em qualquer setor do governo, a preocupação é motivar no momento difícil que vive o Brasil, e as obras de infraestrutura com certeza contribuem muito para a geração de emprego e também para o desenvolvimento de Santa Catarina e para a motivação e a fomentação da economia catarinense. Está certo, secretário de infraestrutura do Estado, João Carlos Ecker, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto e que essas obras continuem avançando, continuem sendo o diferencial, um dos diferenciais de Santa Catarina em nível nacional. Obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Está aí, portanto, o Oito em Ponto de hoje falando sobre infraestrutura em Santa Catarina, os investimentos que a população pede, o setor produtivo pede, e o governo do Estado, por meio do pacto por Santa Catarina, está proporcionado. O SC Noir segue em frente com muitas outras informações, só para você.